Olá amigos e amigas, estamos chegando em Serra Talhada. Olha que cenário bonito aqui, lateral. Olha como é bonito esse açude. Serra Talhada é um lugar muito bonito, cheio de lagos, cheio de montanhas. E o tempo agora abriu, ficou tudo azulzinho. Estamos viajando pela BR-232. Sei que está matando saudade aí. Eu vi hoje, quando a gente colocou ao vivo, muita gente dizendo que estava com saudade de Serra Talhada, no Pernambuco. Essa cidade bonita. Olha que cidade bonita. Eu digo que é uma das mais bonitas, viu, do sertão de Pernambuco. Essa cidade aqui de Serra Talhada. A imagem está bastante bonita. Chegando, né, dez e pouca da manhã, a gente aqui chegando em Serra Talhada. Para vender ali, um bichão na bonita. Olha, gente, tem muitos vídeos hoje aqui na... Na TV Vaqueira. A gente começou cedo. Estou viajando com o meu amigo, o seu Hélio. Vou mostrar o seu Hélio aqui só um pouquinho nesse vídeo. Esse vídeo é especial, seu Hélio. Serra Talhada todo dia. Serra Talhada todo dia. Vem pela manhã. Seis horas da manhã. Sai lá daquele posto de planalto ali em Salgueiro. Seis horas. Quiser mandar encomenda, quiser viajar, venha com o seu Hélio. E faz que nem tiringa. Faz que nem tiringa. Empurra o dedo. Compartilha. Compartilha aí o vídeo. Seu Hélio está falando. Seu Hélio sai todo dia de lá, seis horas. E volta mais ou menos de nove a dez horas aqui de Serra Talhada. Volta mais ou menos esse horário para Salgueiro. Tchau, gente. Vou encerrar ali mostrando ali a bela Serra Talhada em Pernambuco. Um abraço.